A teoria Malthusiana do século XVIII foi criada por esse pastor, Thomas Malthus, ele dizia o seguinte, a produção de recursos ou dos alimentos, a produção de alimentos, ela cresceria em PA, vou tentar arriscar aqui, em PA, enquanto a população cresceria em PG, progressão geométrica. Esse período é o período em que o mundo vive o processo de urbanização e o boom do crescimento populacional. Quando a gente for estudar a Neo-Malthusiana, a gente vai ver que na Neo-Malthusiana os países ricos vão estar acusando os países subdesenvolvidos e os pobres de que eles crescem assim aceleradamente, as taxas de natalidade estão muito elevadas e são pobres exatamente por causa dessas taxas de natalidade. Sendo que aqui, nesse período aqui do século XVIII, o mundo todo vive esse boom de crescimento populacional. Tanto países pobres, emergentes, que nem há ainda essa classificação, nem são chamados assim. Antes era pobre mesmo, país de renda média e país rico ou desenvolvido. Antes era chamado de terceiro mundo, país de segundo mundo, que eram os socialistas e os países de primeiro mundo ou desenvolvidos. Então, na teoria Malthusiana, está todo mundo com um boom de crescimento populacional. E aí ele fica preocupado porque a produção de alimentos não acompanha o crescimento populacional. O crescimento populacional, ou seja, ele supõe que vai haver crise, vai haver fome no mundo. Pode haver até guerra, conflito. Uma das propostas dele, inclusive, uma das ideias dele, se não houver guerra, se não houver uma epidemia, para de repente dar uma diminuída nesse inchaço populacional, nesse crescimento tão acelerado, vai ter dificuldade, vamos ter dificuldade para se manter nesse planeta, vamos dizer assim. Ele diz aqui na frente, guerras e pestes ajudam no controle populacional. Ele propõe a abstinência sexual como forma de controle desse boom populacional. Malthusiana não levou em conta o crescimento da produção de alimentos, ou a Revolução Verde, que é própria do período da Guerra Fria, após a Segunda Guerra Mundial, já no século XX. Ele também não prevê a queda nas taxas de natalidade, a mulher no mercado de trabalho, o avanço na medicina, a questão dos contraceptivos. Tudo isso ele não tinha como prever lá no século XVIII, né, pessoal? Tudo isso seria fundamental, tanto para aumentar a produção de alimentos, a Revolução Verde, a revolução... Esse avanço na técnica e na tecnologia de mudança ali do DNA das sementes, a fertilização dos solos, os pesticidas, inseticidas, que tanto o mal também faz para a nossa saúde, mas que de alguma forma também aumentou a produção de alimentos no mundo. Isso tudo o Malthus não previa. Obrigado. 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 Obrigado.